Edu é safado, hein? Fica ligado aqui. Deixa eu ver. Eu testei o freio aí. Edu, vôo com o moleque piranha. Olha o Luau. O safado deixou na porta. O safado. Volta aqui, Cevê, velho. Vou correr pra vocês aí. Você está em terra lá, velho. Não sei, vai mais de boa. Tchau, tchau. Olha, eu vou correr. Vamos, vamos, vamos. Você está em casa. E aí? E aí? Eu perdi, gente. Ah, isso aqui não é um carro. O que é isso? Eeeeeee... Isso aqui é isso, remorso de Velopark. Ih, não é 5 segundos de paga agora. É, pode. Não, eu ia vender por isso. Caralho. Quase que eu falei, não. É cheio de recato ali, gente. É a porta da porta. É a porta da porta. É a porta da porta. Vale, vale pra cair. Não comece, não comece. Tá mal aqui fora. É a porta da porta. É a porta da porta. Caralho. Caralho. O cara se deu bem por fora aí. Aqui tá brava. Aqui a porta tá estancando bem. Eita. Corrida de rua. Eu vi ela. Tá com esplendida com a passeio do teu amiguinho. Esperava esse Edou, mano. Esperava esse Cubara. Olha lá o safado que tá vendo lá. Olha aqui. Caralho, safado. Caralho, safado. Tá gravado. Isso, sacou. Aí, agora sim. Agora mesmo que tá completo. Bora pra boca. Que pariu. Tá Luiz, tá salvo. Agora é formada. Do próprio Deus. Tira o pé não, Edu. Tá no próprio servidor. É, no servidor tá do lado do FastBots. Tem um link. É só clicar aqui no próprio blog. Tem um link. O... 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 Que aí lá tem um... Então vou direto com ela. Ih, rapaparrado. Tantando aí. Tem isso aqui, ó. Tem isso aqui que tá aqui. Gente, pra tudo lado, ai meu Deus, eu sou pro lado Sou eu, sou eu Eu tenho que avisar, sei lá Tudo o que você quer, aqui é duas safadas Estou pagando por deixar Pô, cacanada Olha aí Fala Agora a ganguita completa Vamos lá pra cá Boys Hã? Fast Boys Meninos rápidos Lá Vixe, esse trem aí Muito mais pra alta pra bater Esse black test aí, seu safado Exato Tá muito piado, cara Black test, safado Ah, cara, vou ter que publicar isso tudo Acho que você tá fazendo comigo aqui, ó Muito lento, cara Mário, ajuda aqui Esse safado aqui, rapaz Pô, eu tô atrás dele, pô Tá, eu tô atrás da traseira dele Tô fechando não, porra Caralho, que é isso aqui, né Pega de rua Eita, porra Tô aqui Caralho 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 Onde que eu pego esses Que coisa aí Toyota É... No servidor Tem... Do lado tem um link Que é o link que leva pro blog Onde você vai poder baixar, entendeu? Aí tem todos os carros que a gente faz Mas só pra você baixar o boiagem Esse não É Boiagem, eu sei Meu Deus, olha só que filha da mãe Boa, cara Tá pedindo o Toyota aqui pra mim Toyota Supra Vocês já botaram isso também? Pô, só 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 Pô Pô, o maluco O maluco do Edu pegou a... A mureta do boxe Putz Pera aí, deixa eu fazer...